Música Nós estamos vivendo agora no início da quaresma, na Semana Santa, um aumento no consumo de pescado. E o Brasil, embora tenha um grande potencial para a produção de peixe, que é um grande manancial hídrico e temperatura alta, ideal para os peixes tropicais, nós temos uma produção de peixe em cativeiro muito inexpressiva quando comparado com outros países do mundo. O consumo de pescado aumentou nos últimos 10 anos, uma vez que nós tínhamos um consumo per capita ano de 6 quilos habitante ano e hoje nós temos um consumo médio de 10,8 quilos. Então foram vários fatores que interferiram nesse aumento desse consumo de pescado ao longo desses anos. Temos uma conscientização maior do consumidor e um aumento da classe média, onde ele se preocupa em comer alimentos mais saudáveis. Isso foi um fator. E não podemos esquecer também a criação do Ministério de Pesca e Agricultura, que fizeram várias campanhas para aumentar esse consumo de pescado no país. Esse consumo também é muito variável dentro do Brasil. Quando a gente trabalha com populações ribeirinhas ou à margem do litoral, esse consumo é maior e quando a gente migra para o interior, esse consumo de pescado reduz. Então é muito importante esse consumo, porque é uma proteína de origem animal que tem um valor biológico bastante interessante. temos a fonte de proteína, fonte de minerais, fonte de vitaminas, mas principalmente o grande valor nutricional do consumo de pescado é quanto ao teor de lipídios, é quanto ao teor de gordura. Então ele diferencia das outras, das outros produtos de origem animal, aonde nós temos uma proporção maior de ácidos graxos insaturados, e isso lhe promove uma melhor digestibilidade e um benefício adicional à saúde. Além disso, alguns peixes, eles têm uma concentração grande de ômega 3. Então os ácidos graxos da série ômega 3, ele é característico exclusivamente do peixe, e peixes que têm a capacidade de alongar ou dessaturar os precursores desses ácidos graxos, que eles estão presentes nos óleos vegetais, ou eles recebem farinha de peixe ou óleo de peixe na dieta, e eles depositam então na carcaça, no filé. Os ácidos graxos essenciais da série ômega 3, eles são importantes porque eles atuam no metabolismo e na fisiologia do nosso organismo. Eles são formadores de membrana, eles atuam no sistema imunológico, eles atuam em fatores de transcrição gênica, eles atuam na capacidade de depositar mais ou menos gordura na carcaça, eles atuam em compostos extremamente importantes, que são comunicadores celulares. Então ele modula o metabolismo de maneira totalmente diferente. Inclusive, as recomendações de ômega 3, ele se faz em cima do salmão, que é um peixe gordo que tem uma concentração bastante grande de ácidos graxos da série N3. Então no salmão existe muito mitos, né? É uma coisa que eles sempre perguntam. Então o salmão, ele tem... é um peixe gordo, consequentemente ele tem uma deposição de EPID-DHA da série ômega 3 alta. Uma outra coisa que eles perguntam muito, e aí, salmão de cativeiro ou salmão selvagem? Na minha opinião, salmão de cativeiro. Por quê? Porque o salmão selvagem, nós precisamos da liberação para poder fazer essa captura. E essa captura, ela é feita após o período reprodutivo. E onde as reservas de gordura, elas reduzem muito, porque ele gasta essa gordura para o processo reprodutivo. Então como nós podemos fazer só a captura após o período reprodutivo, a concentração desses ácidos graxos, ela é mais baixa. Uma outra pergunta que eles fazem sempre, quanto à pigmentação do salmão. O salmão em cativeiro, ele consome, em ambiente natural, alimentos que tenham pigmentante. Então eles comem esses pigmentantes naturais, nesses diferentes alimentos, e depositam então na carcaça. O que é feito em salmão e em cativeiro? Nós colocamos pigmentante, o mesmo que a gente utiliza na avicultura, aonde ele vai então depositar essa cor mais avermelhada na carcaça. Não faz mal para a saúde a adição desses pigmentantes, uma vez que utiliza-se rotineiramente na alimentação de aves. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto